Ei, pega a visão do parceiro, Deus está comigo Com ele eu vou caminhando tranquilo Eu boto fé em Jesus Cristo Só ele sabe o meu destino Com ele eu não ando sozinho Sempre livrando do perigo O mundo é grande, eu sou pequeno Os falsos amigos do meu lado Só que Deus elimina todos os falsos Pra me prosseguir minha vida Ei, milca eu A teu lado Ei E dez mil até a direita Tenho fé em Jesus Cristo Poderoso meu amigo Oh Bota fé sempre em Jesus Cristo Porque ele livra do perigo Música Tchau.